Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que vim aqui na casa da família Coelho. Está tudo bem, graças a Deus. Estamos indo buscar a nossa baixinha. Bate no solzinha, né? Vamos pegar outra. Vai ficar ruim, né? Pessoal, nós estamos indo buscar a nossa baixinha ali na escola. E aqui na nossa cidade tem um lugarzinho ali que chama Ituraminha. É tipo um parquinho aberto ao público ali, né? Aberto para as crianças. Aí ele abre, eu acho que a partir das 5 horas da tarde, porque lá é exposto ao sol. Então tem que esperar o sol entrar para poder abrir, né? E detalhe, não abre todo dia. Então hoje nós vamos buscar ela e vamos passar ela a ver se está aberta. Vamos ver se ela vai dar certo. Se estiver funcionando, nós vamos passar com ela lá um pouquinho, filmar e mostrar lá o lugarzinho para vocês. Eu lembro ela lá de vez em quando, ela gosta até. A gente não é muito bom para outras crianças. E essa semana, gente, ela faz aniversário. Então nós vamos levar ela hoje para modificar o visual. Ela quer cortar franjinha. Nós vamos lá levar ela para cortar o cabelinho, cortar a pontinha do cabelo e fazer a franjinha. Porque na quarta-feira eu vou estar mandando um bolinho para a escola e tal, para ela cantar parabéns com os coleguinhas. Que ela falou esse ano que não queria, queria festa. Ela quer ir para o parque aquático. Então eu vou mandar um bolinho para ela cantar lá parabéns com os coleguinhas. Que ela está habituada lá na escola. São as crianças mais próximas dela. E no final de semana, se eu correr tudo bem, abrir sol e tudo e tal. Porque o aniversário dela vai ser no sábado mesmo, dia 23. Aí nós vamos estar levando ela nesse parque. Que ela está doida para ir. Para que acorde que ela nunca foi. Nunca piscina que ela conhece ali a nossa ali. Então é isso pessoal, eu vou virar aqui para mostrar a chegada na escola. E acompanha a gente aí. Vamos com a gente. Meu foguetinho gente. Olha que coisa mais linda da mãe. Fala oi para o pessoal. Oi galerinha. Eu vou te assinar? Não, nós vamos te levar ali no lugar. Surpresa. Surpresa. Lugar. Hã? Vamos ver. Oi gente, o foguetinho. Como é que foi de aula, amorzinho? Foi boa. Boa? Temos tarefa. Temos tarefa? Que legal. Muito bom isso. Daqui a pouco vamos fazer. Aprendeu alguma novidade hoje? Eu esqueci. Já esqueceu? Eu estava na aula da tia Marília. E lá é tudo inglês. Ah, inglês não. Isso é bom. Está aprendendo. Por isso que não vai lembrar. E o que temos de tarefa hoje? Tem tarefa de inglês? Não. E aí gente, eu acho que deu ruim, né? O que? A gente vai na altura minha? A gente iria, meu bem. Se tivesse aberto, mas está fechado, gente. Está fechado. Vamos mostrar aí. Vamos parar aí. Vamos mostrar só a frente para o pessoal. Eita, é nóis. Quartas, quintas e sextas. Ah, tá. Tem o dia especificado. Só quarta, quinta e sexta. Vamos lá mostrar para o pessoal. Aqui, como é que é a frente. Aí outro dia a gente vem cá e traz ela para brincar e já mostra tudo como que é. Bom, gente. Quase deu certo, mas aqui está escrito. Quartas, quintas e sexta-feiras. Das oito às onze, das cinco às nove. Sábado e domingo, mesmo horário. Das quatro às nove, no sábado e domingo. Olha aqui, gente. Lugar bonito, grande. Graminha bem aparadinha. Os brinquedinhos. Tentar filmar de um jeito aqui que o reflexo do sol não atrapalha a gente. Bastante escorrega. Tem banheiro lá embaixo, tem água. Tem uns labirintinhos. É como nossa cidade chama Iturama, né? Aí colocou o nome de... Nossa cidade da criança, colocaram Ituraminha. Ituraminha. Olha aí, Ituraminha. Cidade da criança. Parece um castelinho, né? Muito bonitinho. Você gosta daqui, meu bem? Gosto. Então, só lá pra quarta-feira em diante. Ó, o solzinho ajuda. Tentar pegar um ângulo aqui. Pra filmar bem legal pra vocês verem. Mas o bom é filmar lá dentro com ela brincando. E ela vai ficar só na vontade, Tati. Olha lá. Tem um labirintinho ali. Uma escorreguinha, tudo. Vem bastante criança aqui brincar. Desse mesmo modelinho que tem aqui. Tem outro mais lá pra baixo. Tem outro lá embaixo. Então, dá pra bastante criança brincar e correr. A vontade. Olha aí que lugar bonito. Ó, a pessoa. A cara da pessoa que queria brincar. Ô, gente. Vai ficar pra próxima, amorzinho. Amanhã? Muito bonito. Amanhã também não. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Isso. Aí a gente pode filmar. Aham. Vou mostrar pro pessoal. Você brincando na altura minha. A gente ia filmar. Só que essa chave. Quase deu certo. Vamos. Vem. Vamos. Daqui a pouco alguém tem que cortar o cabelo. Gente, ela vai trançar os cabelos também. Vai trançar. Amanhã à tarde. Vamos cortar hoje pra ela trançar amanhã à tarde. Ela fica a princesinha no aniversário. Mais do que já é, né, meu amor? Vamos, meu bem. Então, gente, vamos. Galerinha, como prometido, viemos cortar os cabelos. Só que é à noite, ó. É o horário especial de atendimento. Então é isso, gente. Cheguei aqui e nós vamos mostrar aqui. Pra ver. Pessoal, como é à noite, não vai dar pra ver. Ó, mas a gente chegou aqui no salão. Vovó e Lolo já tá lá dentro. Ó, o nome do salão aqui. Belo Center. Telefone da Sandra. Ótima profissional, gente. Precisando, ó. Passando por Iturama. Desde quantos anos ela corta o seu cabelo? Gente, ela corta o meu cabelo. Eu tinha 12 anos. Desde quando eu cheguei aqui em Iturama, é ela que corta o meu cabelo. Faz tempo pra caramba, então. Faz, gente. Meu marido já falando que eu tô velha, mas tá bom. Ó, a princesinha já tá ali. Pronta pro combate. Né, Lolo? Ó, mostrar a nossa profissional aqui. Dona Sandra. Nossa companheira aí de muitos anos, né, Sandra? Tem o quê? Tem muitos anos. É, desde os 12 anos você corta o meu cabelo, né? Desde que eu cheguei aqui, gente. Ela é que manuzia nossos cortes aí. E agora é da nossa princesa também. É o terceiro corte dela, né? Acho que sim. É, terceiro corte. Gente, estamos todos de máscara, porque o ambiente aqui é fechado. Vou mostrar aqui o salão dela pra vocês. Tudo muito organizadinho. Heloísa, como que você vai querer o corte? Cortar a plantinha e as pontinhas do cabelo. Ah, tá. Gente, você está vendo aqui o Luís acompanhando nós nessa hora da noite. Gente, mas não é só por companhia, não, gente. É porque ele tem ciúme. Tem mais ciúme do cabelo do quê? Eu vim pra garantir que não vai acabar com os cabelos. Ó, a avó chegou, gente. Tava no seat. Tava no seat. Agora ela chegou. Vai cortar os cabelos hoje também. Ele veio pra garantir, gente. Pra não cortar muito. É só... Só as pontinhas, só o necessário. Só as pontinhas e a franjinha. Você quer um dedo assim? Ó. É? Ele chora. Nas costas. Pessoal, como já está tarde, né? Eu marquei o horário, tipo assim, em cima da hora. A gente já veio com os cabelos lavados. Eu e a Ilô, né? A avó, não deixei ela lavar o cabelo, Sandra. Porque ela deu uma pneumonia esses dias. E agora que ela está melhorando, sabe? Então, aí você só molha mesmo. O que for tirar. Aí a gente já lavou. Eu, mas a Heloísa já lavou já pra adiantar seus trabalhos. Muito obrigada. Mas ela gosta desse... Dessa parte aqui, né, Sandra? Ela deita e gosta que lava o cabelo, gente. Ela ama. Mas como eu marquei em cima da hora, eu já antecipei, gente. E vamos lá. Vamos abaixar a cabecinha. Isso. Dois? Dois, amor? Ó, bastante despontado. Ai, corta mais um pouquinho. Pode tirar as pontinhas que estiverem bem ruins, hein? Três dias, quatro. Precisa aí, porque o pai quer que não corte. Sim. Senão não adianta, fica embaraçona, né? Na hora de pentear, fica só frango. Você quer franjinha, né, filho? Não. Não? Não? Não é franjinha assim? Eu quero aqui, ó. É franjinha, não é assim, ó. Aqui em cima, não é assim? Igual cortou uma vez? Sim. É, não é? Eu não tô vendo nada. Não é que tá grande, não é? Não, tira a mãozinha. Deixa a tia Sandra separar. Tá certinho, ó, no espelho. Tira a mãozinha, olha lá no espelho, retinho. Isso. Você já comeu o seu louco de Páscoa? Sobrou um pedacinho. Só sobrou um pedacinho? Não, uma cascola. Não. Tá. E veio com o negócio dentro, chocolate. Hum. Você comeu tudo, hein? Ainda não, mas sobrou um pedaço. Eu não come, porque eu queria trazer pra você. Mãe, cadê? Tá lá em casa. Mãe, você não pode. Ué, não adiantou. Você é assim? Ah, não acredito. Vou lá no início, então, comer um pedaço de ovo, ué? Amanhã eu trago. Hum, então tá bom. Muito obrigada. Em cima da sobrancelha? Uhum. É. Olha lá no espelho, senão eu vou ter que pedir pro papai que ele segurar. Olha retinho lá no espelho. Olha lá no espelho. Eu ainda não tô vendo, mas eu vou ter que pedir pro papai que ele segurar. Calma. Olha aqui. Esses aí ficavam embora só. Você ficava gritando. Não, mas eu vou ter que pedir pra ela. Não, porque... O que foi que ele quis? O que foi que ele quis? Não, tia. Tia Sandra Clark. Ei, eu não. Ei, eu não. Eu abro ajar do meu espelho. O que eu vou ter? Interessante, acho que ela corta a tesoura por dentro da mão, né? Olha lá. Tá gostando, bebê? Cortou o cabelinho. Na hora de fazer as trancinhas lá, livra a franja, como é que é? Não sei. Vai trançar com franja e tudo ou vai tampar a franja? Acho que vai deixar as trancinhas. Sabe aquelas coisinhas que faz assim? Sim. Vai fazer umas quatro trancinhas assim e passa uma fita colorida. Uma fita, um cordão, sei lá, tem chão. Ela já fez ela duas vezes. Tá usando a cara. Já tá na parte final, gente, da Elô aqui. Nós vamos deixar pra mostrar como ficou depois. A surpresa. Aí já tá finalizando. É, tá falando que a parte que ela mais gosta, gente, é do secador. Fica quentinho o cabelo. Olha no espelho, filha. Levanta a cabeça. Olha no espelho, filha. E já tá quase lá, gente. O guardião veio vigiar mais a situação. O guardião já riu. O guardião riu. Pessoal, dando continuidade aqui, agora a vez da avó. A gente não tava pintando o cabelinho dela por conta que ela deu pneumonia e o cabelinho tá bem branquinho, né, avó? Mas aí a Sandra falou que a gente pode pintar com uma tinta sem amônia, né, que é menos agressivo, né, Sandra? Sim. E o cabelo dela tá bem pouquinho também, tá bem arrebentado. Mãe, posso pôr a franja pra lá? Assim, ó. Ou, mãe, assim, ó. Não, a franja é franja. Luciana, mas as pontas ficam assim, não separam o cabelo, não? Não, aí você também tem que hidratar, né? Não é só cortar. Tem uns que corta, fica querido pra baixo e corta mais em cima. Não é disso. Não vai repicar ele em cima, não, vai só as pontinhas. Porque vai ser bom, né, como ele tá bastante quebrado, vai ficar melhor. Quietinho agora. A avó também agora já tá na parte, na reta final, gente. Estou chegando a minha vez. Vamos ver agora, gente. Su. Olha aqui, olha o cabelo que tá doendo, tá vendo? Olha o tamanho assim. Olha o calçombo aí. Fiminho, né, tudo fazendo tanto. Cor. 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 Falta de cor, falta de hidratação, emocional. E depois o suor. Aham. Galerinha, dona Almeirinha ainda já está finalizada também. Cortinho novo. Eu fiquei diferente. E agora chegou a minha vez. Eu fiquei diferente. Tcharam. Olha a minha índiazinha. Índio é assim. É, moreninho do cabelinho lindezinho. Ó, gente, a avó. Olha aqui, vó. Olha só o que você sabe aí, ok? Olha só o que eu tenho aqui. Vamos lá? Eloísa. Bom até. Olha lá. Um pouquinho de cabelo. Cara nova. Cara nova. Ficou lindo. Bom até. Agora é minha vez, gente. Só o cabelinho maladinho assim. Não, não. Dá uma mudada. Agora tem que ir nos baile. Que jeito. Gente, a mamãe. É a vez dela de cortar o cabelo. Gente, eu não escapei no chuveirinho, não. Meu cabelo secou nesse prazo. Aí ela está jogando uma aguinha. Mas eu já lavei. É só dar uma olhada, né? Antecipei, ó. E eu fiquei diferente, gente. Muito bonitinho. Foi uma gatinha. Deixa eu passar uma... Toda a mamãe cortou o cabelo agora, mesmo que eu peguei. Porque ele é menino. Agora está tentando a Regiane. Eu já passei aqui as dicas para a Sandra. Tirar o mínimo possível. Mas como já tem um tempinho que a Regiane não corta o cabelo. Vai ter que tirar aí uns quatro dedos, né, Sandra? Sim, quatro. É difícil de estar bem. Está despontado, né? Bastante. Nós vamos tentando. Um dia dá certo a Regiane deixar esse cabelinho crescer. Sem pintar. Ou pintar só de escuro. Nada contra, mas eu acho... Eu gosto do cabelo mais escuro. Prefiro. Acho que toda a vida. Minha mãe sempre teve o cabelão preto, bem grandão. Minha mãe é baixinho, então o cabelo... Todo cabelo parecia que era grande, né? Mas batia lá para baixo da bunda. E preto. E meu pai achava bonito. Acho que eu peguei. Os gostos. Isso porque quando ele me conheceu, eu faço o cabelo curtinho. É, mas eu pensei. Se vai cá vai crescer. Se vai cá vai crescer. Era do tamanho da Sandra. Quando eu conheci a Regiane... Aí eu já não lembro. Conheci depois da briga. Tem que cortar só acordar e guardar aqui, velho. Tá muito maior do que esse ali, ó. Regiane é do contra. Eu também falo um pinta, mas pinta. Não corta, mas corta. Não corta, mas pinta. Vai ficar. Não corta. O que você acha que ele acha que pode resolver? O que são as opções? Arredondado vai replicar. Vai replicar. Replicar. Ele manda, né? manda em partes que mandasse mesmo não tinha então é só hidratar usar um shampoo e acelera o crescimento ajuda a crescer ela mexe, cabelo pinta, descolora não fica feio, eu acho bonito também só que se for para escolher entre o preto ou um claro, eu gosto mais do preto ela já gosta de estar clareando acho que ela prefere o claro, toda vez ela reluta para pôr um claro eu tento puxar para deixar um escuro vem cá, corta o ano que vem e volta de novo arrumar o estrago que vai ficando vai crescendo e espontando tipo agora né Sandra olha lá as pontinhas, as pontinhas grandes, as pequenas coitadas nossa nossa olha 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 Sandra, mais você teve um horário para escolher essa parte de mim? sim na hora que molha dá uma escurecida né? a ideia de pintar só a parte que está clara é muito boa aí quando for, conforme for sair na tinta vai cortando e quando ver está tudo natural essa é a ideia aqui na frente vai fazer uma franja uma franjada queria fazer franja igual eu vou, só aqui vou fazer uma jogadinha vou fazer uma jogadinha meu rosto está muito redondo tem que ficar um negócio meio estranho você reparte no meio ou do lado? no meio o franjão que fala é aqueles fiapão grandão assim? como é que é? é uma franja mesmo? não, é uma franja, mas é uma franja que ela vai ficar jogadinha para ela que usa no meio corte de franjão pessoal dona Regiane vai rejuvenescer uns 4 anos, mano? sim o corte de franjão é um corte jovial, né? sim a estratégia, viu Merinda? fazer uma franja a gente vai fazer uma franjinha lá e por último escovar a língua, menino porque na língua também fica resíduo de comidinhas é o Luísa Sano Feliz, ele tem uma no YouTube o Luísa Sano Feliz o Luísa Sano Feliz o Luísa Sano Feliz e aí já estou limpei o perninho o perninho e agora vamos com o leiro Vamos trocar o aparelho e colocar aqui dentro. Olha, estou muito presente. E aqui, aqui. Uma dentinha que a mais forte, a gente vai passar revendinho. Vamos colocar uma tapinha, como se tivesse cura aqui dentro. Mais uma tapinha. Espera um pouquinho e depois, depois. Agora, os dentinhos já estão todos prontos. Agora, vai tomar um presente. Sempre, depois de comer alguma coisa, vai sovar um dentinho. Como eu já fiz, ficou no começo do vídeo. De cima para baixo. Tem que escovar na parte de trás também. Um dentinho de baixo, de parte de baixo para cima. Igual a setinha do cartão que eu mostrei para vocês. Todos os dentes. De trás também. E a parte de cima, o movimento de baixo e bem. Não pode esquecer da parte de dentro também. De baixo para cima. Dois lados. E por último, roubar a língua. Agora sim. Vai encher agora a boca. Fecha. Jogar a água fora. E está limpinho. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários. Jogar a água fora. Olá, pessoal. Vocês se lembram como desenho com os bebês nas banheiras? É a rainha Cicinho. Hoje é lançado um vídeo de dois e interessante café. Só precisamos dar. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou bom. Ficou bonito até. Ela estava pensando na hipótese de escurecer amanhã as pontas. Eu acho que vou deixar sair assim mesmo. Ficou muito estranho né Sandra? Como assim que eu tenho? A cor dele em cima é bonita também. É um castanho bonito. Deixa ela sair. É só o marido mesmo que quer que escureça. Né? Aham. Pode deixar escurecer naturalmente. Preto. Preto. Pode deixar a cor natural bonita também. Pintar-se de preto ou da cor que tá que seja. Mas descolore. Tem que dar uma manutenção mais frequente. Já não vai. Eu não tenho compreensão. Aí quando você clareia tem que tá direto. Hidratando. Hidratando. Cuidando. Tudo. Um pouquinho aí ficou. Mas tá ótimo. Mais linda do que já é. Hum. Ó a mesa na gente. Muito pesada. Ficou bom. Pessoal todo mundo de visual novo. Agora são quase 11 horas da noite. Dona Sandra separou o horário especial. Porque eu sou meio descontrolada. Eu tô pingando de sono pra acompanhar essas madame. E eu também É isso aí, ó Lolo ficou gatinha pra comemorar o aniversário Quarta-feira, de franjinha Todo mundo A artista ali atrás, ó Sandra Gente, passou Iturama Tive a oportunidade, vem aqui Conhecer Belo Center Sandra, nós vamos estar deixando Nós vamos estar deixando Contato Ótimo profissional De muitos anos nosso aí, companheira E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like e deixa seu sininho Assina o sininho Curti, compartilha Ajuda a nossa família a crescer cada vez mais Até mais Deixa seu like e deixa seu sininho É isso aí Tchau, tchau, tchau